Olá, está no ar mais um Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de cultura. Isso porque 2024 é um ano especial para a cultura paranaense. Um dos maiores símbolos do Estado, o Centro Cultural Teatro Guaíra, completa 140 anos. Também foi neste ano que as obras de reforma e de modernização do Museu Paranaense foram concluídas, que foi anunciada a construção do Museu Internacional de Arte de Foz do Iguaçu, a primeira antena do Centro Jorge Pompidou, de Paris, aqui na América Latina. E para falar sobre isso, nós recebemos no estúdio a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande. Seja muito bem-vinda, secretária. Obrigada, Giovana. Um prazer enorme estar aqui no Paraná em Pauta Entrevista. É sempre um prazer grande conversar com você. O prazer é todo nosso. E que ano especial, né? Vamos falar desse ano muito especial para a nossa cultura, começando, então, por um dos nossos maiores símbolos da cultura aqui do Estado, que é o Centro Cultural Teatro Guaíra. 140 anos, um presente para a população com uma programação intensa, é isso? Sabe quando eu ouvi você começar a falar e eu fui pensando que ano especial mesmo, né? E começar falando do Centro Cultural Teatro Guaíra. 140 anos do Centro Cultural Teatro Guaíra, mas 70 anos do Guairinha e 50 anos do Guairão. Então, são três grandes datas aí para celebrar. E o teatro, o teatro é um ícone, né? É um templo da cultura, todo mundo sente um amor. Quem já pisou no Teatro Guaíra sente um carinho especial. Mas a gente, quando fala em Teatro Guaíra, é o que o Teatro Guaíra? É o que acontece lá dentro? São as peças? É o edifício, né? Que é falando em inauguração, edifício. Mas para celebrar, nós também estamos mostrando o Guaíra um pouco diferente. Mostrando muito, valorizando as pessoas que trabalham no Guaíra. O Guaíra não seria amado se não fosse o amor que quem trabalha lá tem por ele. E isso é transmitido para a população, isso é transmitido para o público que vai lá. Então, a gente tem que estar trabalhando esse ano, tentando mostrar um pouco por que o Guaíra é Guaíra. Como que as coisas acontecem, qual é, quem são os técnicos e as técnicas que estão por trás de todo o espetáculo. Porque o artista está no palco, mas para o artista estar no palco tem muitos bastidores. E nesse sentido, a gente tem tentado valorizar e mostrar um pouco para o público, que fica curioso, né? Você senta lá na plateia, só que você não sabe tudo o que tem lá atrás. Então, a gente está tentando mostrar um pouco isso durante o ano inteiro aí de celebração. E entre essas programações e atrações, a gente tem visitas que revelam também presentes e surpresas dentro do teatro, dentro daquele edifício que tem obra de arte, tem uma vida pulsante lá dentro. O público vai poder fazer uma visita diferente, conhecendo até obra de arte. É isso. Exatamente. A gente já tem um pouco as visitas guiadas, mas agora elas recebem um caráter um pouco diferente. E você transitar pelos bastidores, ver como são os camarins e a questão das obras de arte, ela é muito incrível porque nós temos, estamos no ano do centenário do Poti, né? E temos duas cortinas, corta-fogo, lá no Guaíra, que são obras do Poti. Eu tinha visto um dia, fui até curioso, como que eu descobri isso? Porque as cortinas, elas não podem ser baixadas por uma, enfim, é uma regra do Corpo de Bombeiro. E aí eu vi um teatro em algum lugar do mundo e levei para o Cleverson, falei, nosso presidente, nosso incrível presidente do Teatro Guaíra, falei, olha que lindo aqui esse espaço, tem umas cortinas que se transformam em telas de arte, a gente poderia chamar alguns artistas para fazer isso. Ele falou, mas nós temos as cortinas do Poti. E aí eu nem sabia, agora nesses 140 anos, que a própria TV Paranaturismo tem valorizado, mostra um pouquinho disso nos programas aí, sobre o Teatro Guaíra, como são essas telas. Tanto do Guairão quanto do Guairinha, essas telas que são cortinas, corta-fogo do nosso Poti. E também deu ali, né, o ano de fundo para uma produção audiovisual. A secretária acabou de citar, aqui também na programação da TV Paranaturismo, mas nas redes sociais do Centro Cultural e também no site, nas redes sociais, em tudo. O pessoal pode curtir um pouquinho dessa história, né? Mostrando também essa faceta bacana, né? Que é a produção audiovisual do próprio Centro Cultural. Exatamente, é uma série chamada O Palco e o Tempo, vocês têm exibido aqui, mas também nas redes sociais, que é um pouco as pessoas da história mesmo. Quem passou por lá, como que enxerga o teatro hoje, lembrando dessas memórias. Se aquelas paredes falassem, né, quanta história não teria para contar. É um ano super especial. E tem também outros espetáculos especiais, né, que estão sendo celebrados lá e mostram todo o corpo, né? O balé, a Orquestra Sinfônica, aí é um ano especial mesmo, inclusive que tem a retomada da itinerância, por exemplo, inclusive com o turnê internacional do Balé Teatro Guaíra, né? Porque está indo aqui de Curitiba, de Niterói para Dinamarca e com sucesso de público. Muito. O balé teve em Niterói, como você falou, depois foi para, estivemos na Dinamarca e não pudemos sair de lá sem aceitar um convite para voltar no que vem de novo. Foi um sucesso todos os dias com os espetáculos lotados. Saindo da Dinamarca, já fomos a Cixatobriand, a Cascavel. Então, é uma disposição desse balé. O balé está num momento muito potente, eu diria assim. Você olha para a expressão dos bailarinos e das bailarinas e eles estão exalando alegria. Acho que o nosso diretor do Balé Teatro Guaíra, o Bon Giovanni, tem uma sinergia muito grande com esses artistas que estão nesse momento no Balé Teatro Guaíra. Então, eles estão vibrantes. A Dinamarca, a Cixatobriand, Niterói também tem, assim, o balé tem se apresentado, a escola de balé tem se apresentado em parques, em praças, em pátios de escola. Então, a gente tem ido muito de encontro ao público. O Guaíra é um templo, todo mundo ama. Mas sair um pouquinho do Guaíra é importante também, né? Porque se as pessoas que não estão habituadas, a gente vai buscar. E é uma tradição que a orquestra também trouxe nos últimos anos para o Estado. O público de todo o Paraná está acostumado já a ver orquestra e poder ver isso com todos os corpos de baile também é importante. Completamente. A orquestra tem se apresentado muito na região metropolitana, tanto que nosso público agora mudou um pouco. A gente baixou o valor do ingresso para que seja muito acessível e muita gente da região metropolitana tem ido ao Guaíra. Mas, para quem está lá na região oeste ou, enfim, em outros lugares do Paraná, não é fácil ir ao Guaíra, né? Então, o Guaíra tem ido até eles, a gente tem feito essa itinerância muito por todas as regiões do Estado mesmo. E voltamos com o concerto noturno, porque domingo, eu adoro ir ao concerto domingo no Guaíra, mas domingo de manhã é um outro perfil, tem muita criança e tal, é um pouco diferente. Na quinta-noite é um concerto que emociona a gente. Tem um clima diferente, né? Mais mágico, não é mesmo? Mais mágico, exatamente isso. É um clima mágico. Então, a orquestra com os concertos noturnos e andando pelo Estado, o balé pelo Estado e pelo mundo, as escolas, a escola não só dentro do teatro aprendendo, mas levando para parques, praças e pátios. E o G2, nossa companhia, a Master, também começa uma itinerância agora pelos nossos municípios do Estado. E a gente tem outro presente, né? De um outro símbolo da cultura aqui do nosso Estado, que é o Museu Paranaense, que conta a nossa história e traz também toda a riqueza dos povos que formaram o Paraná, de tudo que a gente traz de mais rico e forma a nossa cultura. E ele foi presenteado com uma reforma, com uma modernização e tudo isso aberto ao público. Foi concluído isso recentemente, né? Um presente mesmo para a população? Um presente. Esse era o nosso maior desafio. Como fazer uma grande reforma? Porque foi uma reforma que durou aí quatro anos e sem privar a população de visitar o museu. Então, a gente foi fazendo por fases, mas foi uma reforma muito grande. Quando a gente chegou, a primeira coisa, quando a Gabriela, que é a nossa diretora, é arquiteta e ela é cenógrafa também, ela tem um olhar muito especial. Então, ela chegou no museu, a primeira entrega dela foi um dossiê, que eu não conseguia nem segurar de tão pesado que era, com o que precisava reformar. Como ela é arquiteta, ela mesmo ali internamente foi detectando tudo o que precisava ser feito e já fazendo o projeto. Então, ela chegou na minha sala, pôs aquela tijolo de papel e de anotações ali na minha frente e falou, precisamos arrumar um recurso. E aí, fomos na Secretaria da Fazenda, conversamos na época, era o doutor René Garcia, o nosso secretário, que tem uma grande sensibilidade para a área cultural. Então, conseguimos uma parceria com a Volvo, que resolveu abraçar a reforma. No começo, a Volvo falou, vou fazer essa parte aqui e fizemos por fases. E ela falou, vou ser parceira nessa primeira fase. Mas acho que a Volvo se encantou também com o resultado que foi vendo o museu, o quanto ele foi ficando assim, aumentou muito a visitação. Nós temos recorde de público no Museu Paranaense, nós temos recorde de programação toda e muita diversidade de linguagens. Então, a Volvo foi se animando e falou, agora eu vou até o fim. E a gente acabou de encerrar essa reforma, que não precisou fechar o museu, mas que hoje é um novo museu. Está lindo, vale a pena. Quem está em casa, nos escutando, vá visitar o Museu Paranaense, terceiro museu mais antigo do país, tem muita história e está incrível. E é fruto de debate ainda também, ele é palco de debates muito importantes, culturais e de temas sociais também. Muito. É assim, é um espaço de reflexão mesmo. A gente tem muito a participação da sociedade ali dentro e diferentes pontos de vista. É um espaço que está muito rico em termos de tudo, mas de programação também está muito rico. Eu tenho recebido muita gente de fora do país aqui para, enfim, diversas missões e todas as pessoas que eu levo ao Museu Paranaense ficam encantadas. Inclusive, o presidente do Pompidu, que esteve recentemente aqui visitando Curitiba, depois em Foz do Iguaçu. Quando ele saiu do Museu Paranaense, ele falou assim, acho que nós que temos que aprender com vocês. Essa parceria aqui, a gente tem mais a aprender com vocês do que vocês conosco, porque o museu está incrível. As pessoas têm saído encantadas do museu. Que bom. Falamos do Centro Pompidu, assim, eu vou pegar um ganchinho para a gente deixar um mistério no ar. Porque a gente vai ter o Museu Internacional em Foz do Iguaçu, que tem tudo a ver com o Centro Pompidu. Mas a gente vai dar spoiler daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho, vamos deixar combinado o pessoal ficar, então, curioso. O Paraná em Falta Entrevista vai para um rápido intervalo, voltamos já já com novidades, então, do Centro Pompidu, não em Paris, mas em Foz do Iguaçu. Estamos de volta com o Paraná em Falta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande. Secretária, a gente deixou um mistério no ar, porque a gente já sabe, o pessoal que está em casa acompanha a programação da TV Paraná Turismo, sabe que Foz do Iguaçu vai ter um Museu Internacional, que é a primeira antena do Centro Pompidu de Paris, aqui na América Latina. A gente tem a esperança de que fosse o primeiro das Américas, mas talvez o dos Estados Unidos saia antes, seja inaugurado antes ainda neste ano, né? Acho que não vai ser, nós seremos o primeiro das Américas, certamente. Vamos dar um spoiler, porque eu sei que já tem aí alguns projetos, umas imagens divulgadas, a gente tem essa novidade e é um presente também turístico, arquitetônico, cultural de todas as formas para Foz do Iguaçu. Como que foi receber essa notícia e poder visitar lá já o espaço, estar recebendo esses primeiros projetos, as primeiras imagens do nosso Museu Internacional? Veja, Giovana, nosso museu, né? Não é? A gente não se sente parte, não é? Dá um orgulho. Eu adoro isso, o nosso museu. Mas para o museu, ele será em Foz do Iguaçu uma região de tríplice fronteira. Então, nós estamos trabalhando agora, é um trabalho, o museu deve ser inaugurado em 2026, mas a gente precisa preparar a população e o território mesmo para receber esse museu. Então, eu tive recentemente em Assumpção, conversando com a ministra da Cultura do Paraguai, conversando com a cena local, né? Preparando os artistas para isso. Devo fazer isso agora também na Argentina, estamos recebendo o pessoal da Argentina já esse mês aqui também, para fortalecer esses laços culturais que já existem, mas não com esse foco nas artes visuais, principalmente, que é um museu de arte nesse sentido. Apesar de ser um centro cultural, carro-chefe, digamos assim, são as artes visuais. E aí, eu estive lá em Assumpção, conversando, dando uma palestra junto com o Solano Benítez, que é o nosso arquiteto. E a gente ainda está na fase de estudos desse museu, como é que vai ser, é um trabalho muito forte que a gente faz junto com o próprio Pompidou, com encontros, assim, toda semana de avanços, mas o Solano gosta de... ele é espacivo e aí quis mostrar algumas imagens e nos permitiu divulgar alguma coisa. Claro, não é o projeto definitivo do museu, porque isso está em construção, a última entrega do projeto vai até janeiro do ano que vem, mas já é um conceito. Então, é um projeto que tem a cara do Solano, que tem a cara do conceito que nós queremos para esse museu, que é a questão da sustentabilidade, do respeito à natureza, esse diálogo entre o urbano e o natural, o que é natural que seja assim em Foz do Iguaçu, porque é uma cidade onde a gente tem um espetáculo da natureza lá. Não poderia ter um projeto que não conversasse com esse perfil da região. E tem muita luz, tem muito verde, tem essa integração com a natureza ali, né, que vai ficar marcado nessa arquitetura também, né? Certamente. O prédio, a construção, será uma obra de arte com muita sustentabilidade nessas questões de ventilação, de iluminação, sempre priorizando a questão natural mesmo, o respeito com a natureza. No momento onde a gente vive todo esse questionamento do nosso comportamento em relação à natureza, de que forma nós, né, é um processo de reflexão que nos remete a como estamos cuidando do mundo em que vivemos. Então, este museu vai ser um respeito ao mundo em que vivemos, conversa muito, dialoga muito com a natureza. Um orgulho, né, muito grande. Muito. Está aqui no Paraná. Está aqui no Paraná. A gente já tem umas imagens aí, né, de alguma... É, o pessoal conferiu. Quando a gente estava conversando aqui algumas imagens, é só um spoiler, viu, gente? É, é um conceito, mas vai ser meio por essa linha. Isso aí, vamos falar de investimento então, porque é um investimento incrível do Pompidou, mas a gente tem mais investimentos e para os fazedores e fazedoras de cultura aqui do Estado. A gente tem novos editais da Política Nacional Aldir Blanc e aí fazendo uma homenagem também a espaços culturais aqui do Paraná, o que não é talvez uma novidade, mas é algo muito importante, que acontece pouco, né, nos últimos anos. Tem acontecido pouco nos últimos anos. Qual que é a importância da gente ter também, né, esses fazedores e as fazedoras da cultura, mas também os espaços, né, podendo ser reconhecido com o prêmio, então? É, estamos nesse momento com os editais abertos da Política Nacional Aldir Blanc, que é um pouco diferente do que foi Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, que eram leis emergenciais, Política Nacional Aldir Blanc é uma política de estruturação da cultura, porque é um recurso que está garantido para os próximos cinco anos. Então, a gente tem algumas novidades na forma como estamos trabalhando com esse grande recurso que está vindo, não só para estados, mas também para todos os municípios. Nós temos os editais pensando muito nas questões regionais e não edital aberto para o estado como um todo, mas sim valorizando cada característica, as características de cada região cultural do nosso estado, então temos recursos garantidos para as regiões. Temos programas de qualificação garantidos para as regiões. Enfim, a gente tem alguns editais que são muito estruturantes na questão de garantir o fomento e a qualificação para o estado como um todo, mas temos esse edital que é da valorização desses espaços que são, não são a gestão, não é nem municipal, nem estadual, mas é a gestão de apaixonados pela cultura, que disponibilizam para a população acesso a esses espaços de cultura. E a gente premiar, fazer um edital para premiar esses espaços que atendem a população é uma forma de dizer, a gente reconhece o trabalho lindo que vocês fazem, a importância do trabalho que vocês fazem. E tem tudo a ver com a homenagem que a gente faz ao grande símbolo, no mesmo ano em que o Guaíra, o Centro Cultural de Teatro Guaíra, comemora 140 anos, a gente poder enxergar e abrir os olhos e valorizar os outros espaços culturais, mesmo aqueles pequenininhos nas regiões mais remotas do estado, é um prêmio também, eles se sentem parte dessa comemoração, talvez. Exatamente, a gente tem exercitado muito um outro olhar, chamaria dessa forma, por isso a gente tem o diálogo com a sociedade civil, quem está na gestão, eu enxergo esse vaso, não sei se a câmera pega esse vaso que está aqui, mas enfim, eu enxergo esse vaso deste ângulo, você que é a sociedade civil, vamos supor, você enxerga, você tem outra visão. Então, nessa construção coletiva, a gente tem exercitado praticar essa escuta atenta a outros olhares, e isso se reflete no resultado do que a gente tem entregado. Então, é a valorização da cultura em cada região, é com muita escuta atenta, as demandas da sociedade civil, a valorização para os bastidores do Guaíra, a valorização para quem produz cultura, mas não pelo estado ou pelo município, enfim, é essa multiplicidade de olhares que forma a nossa cultura paranaense. E é também resultado de um trabalho que já vem sido feito nos outros anos, desses outros encontros regionais que já tiveram, dessa preparação também para que eles pudessem participar de editais, é uma participação como um todo, em várias fases, agora estão podendo participar da construção para o futuro, né? Já participaram de editais e agora do que a gente vem em planejamento dos próximos anos. Exatamente, Giovana. Então, a gente teve já, a gente começou que teve o maior programa de Bolsa Qualificação Cultural do país, agora a gente vem com uma qualificação mais para, não só para a pessoa aprender a colocar, acessar a edital de fomento, mas uma qualificação para produtores, para artistas, para técnicos e para público. Uma espécie, tem um edital que é para uma espécie de escola de plateia, escola de público. Então, é uma qualificação 360 graus, né? A gente trabalha, qualifica o gestor, quem faz e quem recebe. A gente tem trabalhado muito com a questão da descentralização, então os editais de fomento regionalizados agora é resultado disso. Não é uma coisa específica de agora, mas é um trabalho que a gente iniciou no início da gestão do nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior, e agora a gente consegue colher frutos mais maduros. Mas é um trabalho que vem sendo feito sempre pensando na entrega que nós vamos fazer e uma ação fortalecendo a outra. A gente não tem trabalhado com ações isoladas. Estão todas elas interligadas numa grande construção de política pública. E falando em política pública, de inclusão também, né? Uma grande preocupação disso, dentro da Biblioteca Pública do Paraná, sendo essa referência, com uma programação especial também, e isso se espalhando pelo Estado. É importante a gente falar sobre isso também, né, secretária? Muito. É esse olhar sempre, que é essa multiplicidade de olhares. A gente tem trabalhado, nossos editais todos, com uma cota mesmo, 40% do recurso do fomento vai para pessoas negras, indígenas, PCD. A gente tem trabalhado, tem editais que é para a região onde, nos municípios onde tem um IDH menor. Tem trabalhado para que a cultura possa fazer uma espécie de acupuntura cultural, onde está precisando. Jaime Lerner fazia acupuntura urbana. Nós estamos fazendo acupuntura cultural, colocando algulinhas onde lugares que precisam de radiação, de mais energia. E não deixando outros projetos super importantes para trás, né? A gente continua tendo cinema na praça, a gente continua tendo as crianças participando do teatro também. Tudo isso está por aí, o pessoal tem que ficar aí de olho no site, nas atividades e nos editais que vêm pela frente, inclusive para a seleção de atores e de atrizes. A gente está com tudo isso ali no site da Escritaria de Cultura e efervescente, né? É muita coisa acontecendo. É um ano especial mesmo, na verdade. A gente está muito animado. O que dá certo, a gente mantém. Se alguma coisa não deu tão certo, a gente faz a curva mesmo, não tem problema. A gente não tem dificuldade em ajustar a rota e continuar. Então, tem muita coisa acontecendo. Vale a pena ficar de olho nas redes sociais da Cultura Paraná, mas muito de olho no Paranaturismo também, na TV Paranaturismo, porque eles dão bastante espaço para a área cultural aqui. Então, eu até agradeço aí, Giovana, pelo espaço que vocês sempre dão para nós da área cultural. A gente que agradece tendo novidades. Venha contar para a gente aqui ou dá um spoilerzinho como a gente fez hoje. Combinado? Combinado. Para mim é um prazer dar spoiler. Obrigada, Giovana. Obrigada, secretária. Muito obrigada. A gente é sempre um presente poder recebê-la aqui e falar de um assunto tão gostoso que é a cultura aqui do Paraná. Obrigada. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube também. Conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho